Direto, opa, hoje tem sessão na Assembleia, é, é, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde está o repórter Gerson Assoff, trazendo aí, né, o que foi discutido nesta manhã de terça-feira, véspera de feriado, seu Gerson. Lá no Planalto, já houve uma debandada, poucas pessoas se viram por lá. Aí eu te pergunto, e na Assembleia Legislativa, aconteceu a mesma coisa ou não? Os deputados ainda estão trabalhando normalmente. Bom dia. Bom dia para vocês, para todos que estão nos acompanhando por aqui, e seguiu normalmente, viu, a sessão desta terça-feira, primeira sessão da semana, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, contou com a presença de todos os deputados estaduais, alguns de forma online, por estarem cumprindo diligências em outras cidades, e os outros aqui presencialmente. Agora, então, dando aí um resumo da sessão de hoje, falando um pouquinho sobre projetos de lei apresentados. Nós tivemos hoje dois projetos de lei apresentados para as mulheres de Mato Grosso do Sul, e eu vou falar rapidamente sobre eles. O primeiro foi um projeto de alteração de lei, de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, que fica instituída, então, a Semana Estadual da Mulher e Combate à Misoginia. Essa semana ela seria instituída na semana que tiver o dia 8 de março, Dia da Mulher. Então, seria instituída aí essa semana, serão realizadas nesta semana, pelo Poder Público e Legislativo também, e de mais entidades. Atividades para informar a opinião pública, para informar e formar a opinião pública da sociedade sobre políticas de gênero e também no combate à misoginia aqui em Mato Grosso do Sul. Outra proposta também apresentada hoje, nessa mesma linha, foi o professor Rinaldo do Podemos. Ele apresentou um projeto de lei que assegura às mulheres de Mato Grosso do Sul o direito de ter aí um acompanhante durante as consultas médicas, exames e demais procedimentos em todos os estabelecimentos clínicos, públicos ou privados aqui do Estado. Então, dois projetos apresentados. Além disso, o deputado Pedro Pedrocian Neto, do PSD, ele apresentou alguns resultados do trabalho de uma frente parlamentar nos hospitais filantrópicos e das casas, e das santas casas aqui de Mato Grosso do Sul. Foi criada, nas últimas semanas, uma frente parlamentar para cuidar dessa situação, da situação financeira desses hospitais. Então, ele disse que até agora, segundo ele, foi realizada uma reunião com mais de 20 hospitais do Estado de Mato Grosso do Sul e já foi disponibilizado um relatório sobre situação financeira desses hospitais. Com esse relatório em mãos, o deputado disse que vai conversar com o governador do nosso Estado. Então, pode ser feito para melhorar a saúde financeira de todos eles. Bom, e além disso, na ordem do dia de hoje, tiveram aí quatro propostas votadas pelos deputados. Todas foram aprovadas aqui, não por unanimidade, mas todas foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. propostas aí na área da cultura, da saúde e também da educação e também inclusão de maus-tratos de animais aqui de Mato Grosso do Sul. Então, aí, Israel, um breve resumo da primeira sessão desta semana aqui na Assembleia Legislativa. Tá certo, seu Gerson Assof. Estou acompanhando aqui você falando aí da pauta de hoje de manhã na Assembleia. Vejo que a capital está ensolarada, deve estar fazendo bastante calor também. Mas choveu ontem à tarde aí na capital, não choveu não? Pois é, teve uma chuva ontem à tarde aqui, mas até agora, como você disse, calor, viu? Por aqui, 27 graus em Campo Grande. Solzão. Ah, 27 graus é de boa. 27 graus, meu amigo, aqui para Três Lagoenses. Já começa a pensar, vou usar uma camisa de manga longa, porque começou a fazer um friozinho. 33 graus neste momento aqui. Ô, Gerson, deixa eu falar uma coisa para você. O nosso WhatsApp, da hora que você entrou, disparou de mensagens das pessoas que estão te comparando com o Gerson Wick. Semelhante ao ator Kino Reeves, que fez o filme John Wick. Kino Reeves, não é? Kiano Reeves. É isso mesmo? Hoje você se inspirou nele? Esse filme não me inspirei nele, mas fiquei feliz aí de saber que eu estou parecido. Não que eu acredite muito nessas conversinhas, né, Israel, mas estou feliz de estar parecido com o John Wick. Que isso, rapaz? Estou te elogiando aqui. Só faltou o cabelo, o resto está idêntico. Gerson Wick. Esse Waddle Kadei que não parou, não sei não, Israel. Está estranha essa conversa. A partir de agora, só vou anunciar, esquece o Assof. Gerson Wick. Está declarado. É o nosso repórter. Pegou bem o sobrenome, pegou bem. Brincadeira, meu amigo. Bom, uma ótima tarde de trabalho para você. Bom trabalho aí para todos da CBN Campo Grande. Amanhã a gente nos vê novamente aqui no TVC Agora, ao vivo aí, com os destaques aí da capital, tá bom? Amanhã direto também daqui da Assembleia Legislativa. Bom trabalho para vocês por aí. Obrigado.